A solicitação é antiga, mas parece não estar nem perto de ser resolvida. Os motoristas de ambulâncias e carros de saúde não tem local fixo para estacionar na frente do hospital Nossa Senhora da Conceição. Diariamente, são dezenas de pacientes que vêm dos 18 municípios da Amurel para serem atendidos no hospital. Segundo os motoristas, muitos deles com problemas para se locomover. Muitas vezes a gente tem que carregar o paciente no colo até lá dentro do hospital porque não tem um equipamento. A gente faz muito serviço de laboratório, pegar exame, entregar exame, marcar consulta, marcar exame. Tudo isso a gente faz para o paciente. E a gente não pode sair do carro porque a gente não pode estar sossegado em relação às multas. Um projeto foi desenvolvido pelos motoristas em parceria com a Amurel, com a direção do hospital Nossa Senhora da Conceição e com a Secretaria de Trânsito, Segurança e Patrimônio. Isso em julho do ano passado. Mas ainda de acordo com este motorista, até agora nada foi feito. A princípio era... precisava-se fazer listação para a compra das placas, enfim, esses detalhezinhos assim. E depois, a última, foi que o hospital teria voltado atrás e não quer mais carro da saúde estacionado próximo ao hospital. Procurados pela nossa equipe, os representantes do hospital explicaram que pelo fato da rua ser pública, eles não poderiam aprovar ou reprovar o projeto de forma definitiva e que fizeram apenas algumas observações. Eles esperam agora pela apresentação do projeto revisado. O que foi sugerido é que algumas vagas ficassem em hospital, algumas vagas ficassem próximas para a vida, uma próxima para a clínica renal, outras próximas para a clínica ortopédica ali, de forma que as 20 vagas solicitadas pelo pessoal dos motoristas fossem sanadas e distribuídas no meio da cidade e não somente a vida do hospital. Mas isso foi uma sugestão do hospital, não que a gente não é de acordo. De acordo com o secretário de Segurança e Trânsito de Tubarão, o novo projeto para o estacionamento dos carros de saúde já está pronto. Ele conta que no projeto original, a nova disposição das vagas atrapalharia o trânsito naquele trecho. Então a gente estudou uma nova forma, deu um novo formato para o projeto, e a gente vai modificar todo ele, a gente vai atender não só os motoristas daqueles carros de saúde, com essa reivindicação que fizeram, mas também toda a população que utiliza diuturnamente daquele estacionamento ao entorno do hospital.